Olha o Galo aí gente, quem diria se o campeonato brasileiro começasse hoje, quem ia apostar no Galo? O Galo teve o ano de 2019 difícil, mas permaneceu na Série A, o Cruzeiro caiu para a Série B, mas o Galo está dando a volta por cima e já é a terceira vitória seguida. O Atlético Mineiro venceu o Ceará no Mineirão e segue 100% no Brasileiro, Marrone marca duas vezes na vitória do Galo, o Vozão ainda não venceu apenas um pontinho na competição. No embalo de Marrone, o Atlético Mineiro emplacou a terceira vitória seguida e segue 100% no campeonato brasileiro, venceu o Vozão neste domingo, no calor do Mineirão, os gols foram marcados por Marrone de pênalti, convertido por ele mesmo que sofreu o pênalti e o segundo um contra-ataque já nos acréscimos. O Vozão está com um pontinho apenas. No primeiro tempo, o Atlético Mineiro não teve volume de jogo esperado, o time sem Natan que se lesionou na rodada passada. O Ceará dificultou o jogo para o Galo. Foram muitos erros de passos, escolhas equivocadas nas conclusões das jogadas. A postura do Ceará surtiu mais efeito, equilíbrio nas ações e chegou com mais perigo ao contra-ataque do Galo. Faltou capricho nas finalizações. No segundo tempo, o Ceará manteve as ameaças nos contra-golpes, mas sem arremates. Continuaram comprometendo os bons momentos do time. O Atlético Mineiro, com as mesmas dificuldades na etapa inicial, levou um certo perigo em chutes de fora da área e abriu o placar aos 27 minutos em cobrança de falta. Sofrido e convertido por Marrone, o atacante do Galo quase fez o segundo gol. Dez minutos depois, mas para salvar o Ceará nos acréscimos depois de o Ceará. Marrone partiu com velocidade e fechou o placar. Dois a zero. Marrone decisivo sofreu o pênalti, altera a camisa puxada dentro da área por Gabriel Lacerda e foi para o goleiro de um lado e a bola de outro. Para balançar as redes, deu o placar. No fim do jogo, partiu com velocidade, invadiu a área e fez dois a zero. O atacante chegou ao terceiro gol com a camisa do Galo. No sétimo jogo, antes havia feito um golaço de cobertura contra o América. Agenda. Nos próximos, a da quarta-feira, o Galo enfrenta o Botafogo às 21h30 do horário de Brasília no Engenhão, no Rio de Janeiro. O Ceará volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Vasco às 20h no Castelão e Fortaleza. Após a partida, o Galo falou com os não dissatisfeitos com a derrota, mas o futebol é assim, né? Tem maneiras de analisar. Se analisar só o resultado, você acaba cometendo equívocos. Tivemos uma chance clara para empatar, mas aí sofremos o segundo, fizemos um jogo de igual para igual, mas o resultado é o que nos deixa frustrados. Já Marrone, dia muito especial para mim, muito feliz pelos gols. O individual sai bem, mas segundo tempo o coletivo foi importante ainda. Galo segue 100% no Brasileirão, 9 pontos, líder mais do que nunca, o Ceará 1 pontinho. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, deixa o seu like, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.